Sem Resenha Acústico Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja foi o tecido Já tá rodando tudo, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada basicamente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Chorei, 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 chorei,ONi a minhaもう Chorei, 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 onno você